E aí galera, beleza? Aqui com vocês galera, Júnior Modo e mais um vídeo galera. Nesse vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui galera, o treino aqui do comando aqui. Não deu pra filmar no começo aqui porque o pessoal já estava se matando doidado aqui. Então eu vou filmar um pouquinho do treino aqui do comando aqui pra vocês aqui. Espero que vocês gostem do vídeo aí, rapaziada. Já foi, já foi, já foi. Não pode não, bichiguento, cara. Ele está atirando em mim, pô. É só teleguiado e lança granada, Irismar. Vamos botar o traje aí, pessoal. Vamos botar o traje aí. Vocês são apenas um convite, vocês são só do comando. Breve, breve aí galera, eu estou trazendo aqui pra vocês aqui umas tretinhas. Nem bacana, eita caramba, tomei que nem vi, velho. Ah, foi também, Xará, foi também, filhote. Está trazendo aí pra vocês aí, rapaziada. Uá, o ICVC, treta em sessão, entre outras coisas aí galera. Caramba, errei essa mentira, tá de sacanagem. Ah, caramba. Demora demais, demora demais. Está deixando aqui galera, um salve aqui pra os membros que estão aqui no comando aqui. Pior pesadelo aí, Guilherme. Eu te peguei de novo aí, o líder Fábio. O Murilo, que é o líder aí de Dica. Nosso grande líder aí de Dica. Está deixando essa aula também pro meu Xará, o Wesley. O Xaguiar. É nó, Xará, tamo junto. Já foi. Já foi. Seixo. Está deixando um salve aí pra vocês aí, pro... Pro outro líder aí também aí, ó. O moleque do carro, o Felipe. É nó, Felipe. Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui pra deixar o salve pra rapaziada aí. Aqui é o mercenário, nosso grande amigo Daniel. É nó, brother. Tamo junto. Aí tomei, tomei, tomei. Ai, caramba, que demora, velho. Eu nasci nas costas de ninguém, não. O que nasceu nas minhas costas aí foi o Fábio. Bugando, bugando, bugando o respawn, né? Já foi, Xará, já foi. Ai, caramba. Ai, caramba, vacina, velho. Boa, Xará, boa. Então é isso aí, rapaziada. Esse aí é o treino do comando aí que a gente faz duas vezes aí por semana aí. Espero que todos tenham gostado do vídeo aí. Deixa aquele like lá pra dar uma fortalecida no canal. Compartilha com seus amigos aí. Se inscreve se não for inscrito. É nóis. Tamo junto. Breve, breve aí, tamo... Tamo trazendo aí vídeo novos aí pro canal aí de tretas aí. Valeu e fui! Fui!